Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombar-los todos como sempre e hoje qual é o filminho que eu trago para vocês hoje trago pela primeira vez ou segunda ou assim, que eu acho que nunca falei muito dos filmes dele mas tenho bastante, só que não sei porque eu nunca falo do grande Jackie Chan e esse filme chama-se Operação Thunderbolt acho que é isso, não é? Não Carlos Tugas é, mas aqui é A Ação Sobre Rodas depois isso foi comprado dos brasileiros, dos nossos amigos esse filme é muito bom, cara esse filme é do best então o que é que temos aqui? Seu desafio agora é nas pistas de corrida Thunderbolt, A Ação Sobre Rodas Jackie Chan Michael Wong, Anita Yuen Kuniki Kuniniko Ryu realizado pelo grande Gordon Chan por isso é que eu gosto da brava deste filme isto é um grande filme do Jackie Chan não vão-me a-los todos vai, tamo lá embora a nível destas temos notas de produção making of entrevistas com o elenco tá bem tamo lá embora a história disto o Jackie Chan e há carrinhos de corrida mas eu acho que não são Fórmula 1 é outro tipo de carros vamos esperar Jackie Chan o grande homem mais popular de filmes de ação vai auxiliar a polícia a interceptar um matador profissional num cenário de carros de corridas ilegais é isso aí tipo aqueles carros da velocidade feriosa em Thunderbolt A Ação Sobre Rodas que nos traz e é considerado o filme mais caro produzido na Ásia naquela altura rodado em Hong Kong Japão e Malásia está recheado a ação porrada a rodes e de carros se você é fã de Jackie Chan irá adorar se não for passará a ser é é há brazucas vou ler com eles eu gosto das edições brazucas porque os filmes têm um santo de zentú e um gajo aproveitivo e o grande Jackie Chan a barreiros todos isto é um grande filme de Jackie Chan um gajo encontra paredes o Jack Chan com um carro com um grande carro a guiar e o Caneca e vê-se o gajo aqui todo equipado ou aqui de lado isto é um grande filme de Jackie Chan no Thunderbolt pá eu não me lembro assim a 100% deste filme mas lembro-me que é um gajo loio a risa e aqui há carros e o Caneca trazendo-se a mandar piladas em polícias polícias a serem passados a ver mas com uma velocidade do caráter os filmes chineses e japoneses e o Caneca são um bocado acelerados a ação está muito rápida só não é show brothers mas é rápido como o Caneca e então os carros andam o tipo a 500 em vez de a 300 então é uma grande amalequice o filme mas o Jackie Chan foi muito bem e eu recomendo este filme para vocês Operation Thunderbolt aqui nos Tugas o Jackie Chan a guiar os carros sei que há dois polícias mal tarde vão-te sentir para trás do lado mal da fita o cabrão manda duas panadas nas motas dos polícias os gajos caem para a estrada e o carro passa lá com eles a ferro e fica lá só sangue o Caneca e o Jackie Chan o gajo acabou de matar os gajos lá atrás dele pois é o Jackie Chan atrás do gajo mas em estradas mesmo com carros e o Caneca só despoarem é para notá-lo o filme é todo maluco até consideraste-se um dos melhores do Jackie Chan vou-te a me lembrar que o início do filme o gajo tem duas irmãs acho eu estou-me a lembrar disso e há um gandinho mete lá a mão no rabiosco da miúda e ele vai vou fazer que achar o meu irmão e o gajo vá lá vá lá chamar o teu irmão e o gajo ele não sabia que o irmão dela era o Jackie Chan a chamar o Jackie Chan na regaça o que é que se passa e o outro é pá calma lá não sabia que a irmã a lhe mandou uma tarefa e o outro não tem nada a ver com as corridas é logo ali uma cena do caraços mas é muito afins o Jackie Chan eu gosto mais eu gosto muito do Jackie Chan do Pac-Médio mas não sei porquê gosto mais do Jackie Chan também quando é papéis sérios o gajo no fora é grande espelícula gosto de estar brava do gajo sério não se riu é malhar neles à rei por isso de mim da turma toda eu recomendo isto para vocês a torta e direito que isto é bom a brava de mim da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem